O facto de eu estudar arquitetura e o interesse desta folclade e do ambiente, toda a atmosfera que tem este curso, é a ligação próxima que eu tenho com os professores e também a diferenciação que há entre cada ano, desde o primeiro ano até o último ano que temos aqui, que é o quinto ano, o modo de aprendizagem que temos e o acesso direto que temos com os professores, a evolução que temos e o contacto, mas no fundo o objetivo é sempre o mesmo, de aprendizagem, e acabamos por ter sempre um método de ensino dependente também do programa inserido em cada ano e no fundo é um modo de aprendizagem contínuo, em que a nossa linha de pensamento é contínua e acaba por ser bastante satisfatória no final de aprendizagem deste curso. O nosso projeto este ano é em Bichardão, na cidade de Bichardão, na Holanda, parte do projeto de carácter habitacional proposto por nossos professores, que é distinto de todos os outros anos. Começamos no primeiro ano com uma introdução à arquitetura, fundada pelo professor Manuel Graça Dias, passamos pelo segundo ano, em que tivemos um excelente professor, que neste momento já não se encontra entre nós, que é o professor Manuel Vicente, e no terceiro ano tivemos sobre Ricardo Carvalho com o professor José Adrião, em que tivemos um confronto mais próprio com a natureza e com um tema que é natural e verificial, e no quarto ano temos uma maior ligação com a habitação, e no quinto ano vou tornar uma tese a defender com outro tema, que ainda não saberei qual será, porque ainda não chegará lá.